Olá, amigos, tudo bem? Então, hoje eu filmei pra vocês o banho do príncipe. Eu não filmei 100% de tudo, gente, porque quem me acompanha no Instagram, Família Vira Show, sabe que o príncipe tá com um probleminha no joelho, né, que vai ter que operar, então ele sente muito incômodo no joelho. Então, eu não poderia deixar ele tanto tempo em pé, só pra gente poder fazer essas filmagens detalhadas, mas eu acho que eu consegui pegar, assim, os pontos principais do banho dele pra vocês. Isso é na minha casa, tá, gente? Não é no pet shop, né? Essa banheira que vocês estão vendo, com chuveiro, com tudo direitinho, é na minha casa. E aí, a gente só fez uma diluição, tá, do shampoo dele em água, igual tá nessa garrafinha aí, porque quando você usa, gente, o shampoo, sem essa diluição, ele é muito grosso, então ele não entra no subpelo, então não fica uma lavagem muito completinha, não. Então, a diluição é só colocar uma parte de shampoo, uma parte de água, e aí a gente já começa, né, a passar e ensabuar. Eu fiz duas lavagens nele, né, o certo é de duas a três mesmo, mas eu achei que a duas foi o suficiente, né, até pra mim não deixá-lo muito tempo nessa banheira, até porque ele ia ficar bem cansado de ficar muito tempo em pé, porque ainda tem a secagem, né? Aí, já tô mostrando a secagem dele pra vocês, eu já tinha adiantado, gente, que eu não filmei também, mas eu tinha pegado uma toalha de banho, e tinha tirado o excesso de água. Tirar o excesso de água, gente, com a toalha de banho ajuda, assim, de uma forma incrível, né, porque quando você pega ele muito molhado e vai com o secador, o processo demora o dobro. Então, tenta tirar o máximo de água com a toalha e depois você já pode ir pro soprador. Eu tenho tanto o soprador quanto o secador. Eu fui usar o secador hoje, mas nem foi muito necessário, porque como o príncipe foi tosado na clínica veterinária, onde ele tinha ficado internado, ele tá com muito pouco pelo. Igual vocês podem ver no vídeo. Então, eu comecei a usar o soprador, depois vi que não era necessário. O secador, desculpa. Vi que não era necessário e mantive só esse soprador mesmo, que também é um soprador profissional de pet, tá, gente? Ele tem essa bancada alta, o que ajuda muito, né? Porque quando ele tá no chão, eles costumam fazer bastante bagunça. Isso aí é o secador, que eu falei pra vocês, profissional. Mas eu vi que não tava sendo tão útil assim, não, porque o soprador tava sendo o suficiente. E o secador, nesse caso, como ele tá com pouco pelo, não fez muita diferença. Depois eu troquei de novo e peguei o soprador, porque ele tava fazendo mais efeito, um efeito mais rápido, até porque ele tá bem, bem, bem pouquinho pelo. Eu usei essa escova, tá, gente? Que é chamada de rasqueadeira, que tá aí no vídeo pra vocês. Então, pra ajudar na secagem mais rápida também, é legal que você bata o vento e vá rasqueando o pelo no sentido contrário. Nessa hora também eu não consegui filmar pra vocês, igual eu falei, era muito detalhezinho pra mim filmar, que eu vou poder filmar nos outros cães, até porque eles, né, não tão com nenhum problema de dor, nem nada, então isso não vai causar nenhum desconforto pra eles. O príncipe realmente eu tinha que ser um pouco mais rápido, até pra evitar que ele ficasse muito tempo, pra ele não ficar incomodado. Cão já não gosta de tomar banho, né? E tá aí o resultado, não é o final, né? Como ele já tava bem de saco cheio, né, eu sequei ele o máximo que vocês viram aí, deixei ele brincar no sol, e mais tarde aí eu vou pegar ele de novo, vou colocá-lo em cima da bancada, vou bater o soprador, pentear, fazer a tosa higiênica no bumbum, fazer a tosa higiênica nas orelhas, que eu já falei isso pra vocês no Instagram, a importância de limpar as orelhas do xau-xau, vou limpar os ouvidinhos e o olhinho. Tchau! Tchau! Tchau!